O Instituto Originário nº 002 ME ANS 2021 é um documento de Estado, emitido pelo povo no exercício direto do poder, composto do poder civil com a sua força militar, no presidente constituinte do Brasil, Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, advogado geral da União, Jorge Jacob Sander, com almirante de esquadra, Wilkes Barbosa Júnior, general de exército, Elson Leal Pujol, tenente-brigadeiro, Antônio Carlos Moretti Bermudes, no comando supremo e autoridade suprema das Forças Armadas, no gabinete parlamentar constituinte da República, mais o almirante de esquadra, Almir Garnier Santos, comandante da Marinha, general de exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, comandante do exército, e o tenente-brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, comandante da Aeronáutica, com o doutor Jorge Jacob Sander, advogado geral da União, compondo a magistratura constituinte e o corpo de delito do país composto do roubo do país, massacre da nação e destruição da pátria.